Coisa guia Coisa guia Coisa guia E eu vim comemorar aqui no Gozaki, porque o Tiago é uma pessoa que sempre lembrou de mim, sempre. A mãe dele sabe, a mãe dele sabe, sabe, sabe bem. Por isso é que vocês sentem a raiva no Tiago até hoje. E vocês, como é que estão aqui no país? Estão bem? Estão a sofrer, né? E as mães me ofenderam. Ah, porque Zé, sai! Zé, sai! Isso aí, agora está aí. Já ofendem até na televisão. Eu estou bem, eu estou bem aqui onde estou. Cada vez mais velho. Sabem, a próstata também já não está muito bem. Mas é assim a vida. O que eu fiz nesse país, vocês sabem. Sei que errei com muitos, principalmente com alguns artistas, mas é normal. A vida continua. Eu quero saber como é que deixaram aí as coisas. O IVA, está bom? Essa hora, amanhã, no meu aniversário todo, vocês estariam bem. A caixa de coxa estaria 1.500. Sim, porque nesse tempo, se você estivesse aqui mesmo, amanhã, amanhã pipocar, amanhã poderão te oferecer uma casa do MP lá. Amanhã, Zé do Fezano. Brinca, a maneira boda é rígida. Zé do mesmo, Zé do Fezano. Zé do Fezano, você não vai aguentar a boda. Maratona ele, porque ele não gosta da boda pequena. É boda grande. Hoje eu me imagino até a boda do Zé do Mano. Deve cuiaia. Mas agora, se não vai correr por causa da pandemia, ele está com a família fora. Aquele almoço de família, todos lá em casa. Antes de cantar o parabéns, começam a chamar os filhos. Zé do Fezano, encosta aqui. Gosta muito de ficar no fundo sozinho. Zé, você não está ouvindo mesmo? Sai do WhatsApp. Vem cantar parabéns para o papá. Isabel, vem, encosta aqui. Corion, larga ainda aí do estúdio, vem. Hoje na mesa. Parabéns. Discurso. Danilo, foi comprar relógio. Todo mundo lá, parabéns. Acabou, agora é o discurso. Quem é o primeiro? Corion, dê. Papá. Olha, papá. Hoje é outro dia. Tu sabes que eu... Não tivemos bem no princípio, né? Porque o papá não queríamos já ser cantor e tal. E porque o papá também já foi cantor. Sabe, o José também foi cantor. Tentou ser até, né? Só que os produtores reclamavam muito porque as moças todas tinham 16 minutos. Ou entra no aquário, o beito está subindo. Yeah. 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 Eu. Porque eu acho que o cérebro do Z2 do BPC. Demora muito para processar as palavras. Você não dá uma conta. Porque é muito lento aquele coisa. Não imagino o tempo ele cantar galhóis filhos dele. Como é que é? Corion. Essa é a saia. Por isso é que no parlamento ele aplaudia muito. Porque essa moça é porque ele já terminou de falar. O que ele falou ao mambo? Dá uma boa de pausa. É homenagem a todos os angolanos. E amam ainda o Z2. Que sentem saudade dele. O meu problema é som. Tento te esquecer, mas o mambo deu bom. Se eu soubesse, chegou tarde. Eu perdi o meu rumo. Zé Du, estou a ver fumo. Teus filhos estão passando mal. Não falei antes por causa da esperança e a vergonha. Esperança e a vergonha. Isso é mentira. Prometo, Zé Du, nós vamos mudar. Nós vamos te compreender. Ah, volta só já. Pude vir com as tuas filhas. Salva só nossas mixas. Até estou emocionado, é? Digo se foi minha alegria. Zé é muita agonia. O mimoso que nos bonda. Dei embora uma de quem está. Vatiguei sou filha leia. Agora o meu balso só está chorando. E sem a tua companhia. As coisas sobem todos os dias. Pois para mim o sol não brilha. Zé Tu tens que voltar. És a nossa alegria. Voltar só nem que fosse para nos pinar. Está vendo na Espanha? Está pipoca. Na Espanha é essa hora, mano. Está rijo. Está vendo? Está rijo. E se o Luvalo existisse até agora. Pai grande do bajulamento. Conhece, não é? Bajulação. Ele tem a coragem de falar assim. Olha, o PSG tem que agradecer ao Executivo. Porque graças ao Executivo, o Lionel Messi mudou de Barcelona. De igual modo, o Neymar não queria ficar na sombra do Messi. Então também o Messi não aceitou ficar na sombra do pai. Ele teve que ir para Paris. E nessa altura, até os espanhóis estão a bajulá. Já estão rígios. Uma manhã, a festa é muito bonita. Festa de la rico. E a festa não é de la pobre, não. Festa de la pobre tem um barilho de filo. De la rico, beber barilho de petróleo. Aquilo vai ser uma festa rígida. E por mais que ele valha o bajulá, ninguém vai vos mentir, mano. Ninguém bajulá mais que congolês. Congolês? Eu sou bacongo, mano. Eu tenho uma fruta. Eu estou lá no lado. Tipo, lado do norte. Congolês, bajulá. Se você ouvir música de um congolês, não tem nome de pobre. Nome de pobre na música de congolês não entra. Só nome de rico. Você pode ouvir. Nunca. Isso nunca vai ouvir. Nunca vai ouvir uma música de um congolês. Isso não existe. Não existe. Nome de pobre na música de gás mal. Quem já ouveu a música do Diamond e do Coffee? A música começa. Alguém conhece o Dangote? Dangote. Alagia Lico Dangote. Um empresário nigeriano. O homem mais rico da África. Um dos homens mais ricos do mundo. É o Nikuiki. Quando ele fala feliz noite, tua noite é feliz. Aquele gato está podre de dinheiro, família. O gato mesmo é rico. É o Nikuiki que está fazendo relação sexual. Inventou a posição dele. Não sai apanhar moeda. Dele apanhar mala de dinheiro. É mau. Aquele gato é mau. E o Langa fala assim. Ele vive assim. Ele começa a meter nome de ui na música. Para os gatos que estão bem. E eu vou ser bem sincero, mano. A festa da manhã vai ser uma festa fixe. Mas existe festa que você pode vestir bem. Chega lá e se vê a tal gato. Se vê cheio. Sai de casa assim. Nada a ver. Eu já fui numa festa, mano. Eu me senti conterrano do Jacques Chan. Tudo era chinês. No meu corpo. Tudo. Minha sapatilha Jordan. Jordan estava assim. Aí eu falei. E eu perguntei. Depois quando eu vi o Edei com Jordan. Vi Jordan do ibe numa. Achei Jordan bem numa. Eu falei. Como é que Jordan deixa essa niga tão assim? Minha Jordan está assim. Fui reclamar. Falei. Não, mano. Não sei quanto é mesmo. Jordan não pode ser assim. Jordan não deixa essa niga tão assim. Minha Jordan está assim. O chinês que me vendeu falou. Amigo, você não conhece nada de Jordan. Jordan é originário como tudo. É igual. É assim. Jordan fica assim. Como amigo lá vai, Jordan vai se espreguiçar. Eu falei. Eu falei. Não. Estes gás vendem. Vendem mamugabe. E as festas fixe. Tipo, a festa da manhã vai ser uma festa. Uau. Mas a festa também é tipo o óbito. Eu vivo no São Pedro da Barra. Pra quem não sabe. São Pedro da Barra é um bairro. Que você, pra comprar uma coisa, pra coisa entrar dentro de casa, tem que ser comida, tem que forrar com lençol. Saco de arroz de 25 quilos, tem que esforrar com lençol. Pra não pensar que é trouxa de roupa que tá a entrar. Aí tem o campeonato de se pedir. Meu vizinho. Ela sentou aqui mesmo atuar. Ela também dá vontade de pedir. Pipoca aí na mãe. Aí é rijo. Ele tem o campeonato de se... Aí ele pediu. Aí, festa aí. Você fica tipo o óbito. Festa bem triste. Na festa, não cantam. Choram. Aí você consegue dar conta. Existe velório, existe tambi. Na minha banda tem velório, tem tambi. No velório, a música chora. A pessoa chora com o outro ritmo da música. No velório, você ouve. Quão bondoso o amigo é Cristo. Carregou com a nossa dor. A pessoa até chorava. Agora no tambi. Toda pessoa que já foi no tambi sabe. Tinha aquela... Tinha sempre a voz de uma senhora. A voz daquela senhora aí. Ei, a voz da senhora fica de volta e fala assim. Chora, se não chorar, você é que mataste. No tambi agressivo, no tambi... Mano, eu curtei muito o óbito. Estou a falar com vocês aqui. Na infância, eu sou bitólogo de profissão. Eu curtei muito o óbito. Eu era rígido, eu me termo de óbito. Eu era rígido. Eu posso dar assim mesmo? Posso ser coach de óbito? Se falarem. É óbito, e é velho? Se tens vergonha de ir no óbito, porque não tem roupa preta, não desista. Vá e coma. Se queres comer bem no óbito, comida de três pessoas é simples. Pega uma tigela, põe três garfos, fale para três pessoas na copa. Vão te dar... O tipo é de óbito. Chegava um tempo no óbito. É verdade. Tá aqui, velho. Tá aqui. Sou casado, velho. Você sabe, casado tem que mostrar que se faz alguma coisa, né? Essas niggas, essas são de casado, mas é estranho. Tudo que casou, fica tipo gelo. É o único que tem mal, né? Quando está falando uma cena já, vocês têm que saber. Eu, obviamente, vocês sabem. Essa é a mão esquerda. Você sabe, né? E aqueles mil da Assembleia da Pentecostal que eram desafiados de casar. Tem uns mil de quanto? Tem um mil da Assembleia da Pentecostal? Da Pentecostal que desafiam de casar. Aqueles mil de irritam. É? Quando dá a pregar, surge a mão esquerda. O Senhor... O Senhor tem um propósito contigo. É, velho. Você está distraído, mano. Está bem distraído. Ele dá um sinal para você ver o que está na mão dele, mas não está conseguindo prestar atenção de falar. O Senhor, eu quero fazer uma aliança. aliança. Para falar de uma coisa que não faz sentido, também, que é o Afeganistão. Nosso país, vizinho, está sofrendo tanto com a guerra, né? Muita gente está falando que está sofrendo, está sofrendo. Os talibãs tomaram o poder. mas isso só está acontecendo porque ninguém acredita nos angolanos. Em 2010, surgiu uma criança que falou tudo o que poderia acontecer. Em 2010, surgiu uma criança que falou, mamã, mamã, o talibã pega. E o talibã pegou. No Assalto de Luanda, teve uma criança que falou isso. Só que aquele talibã só roubava carro, estava a tentar sustentar a mulata quem tem um filho. Essa é a desvantagem. Diferente de lá, os talibãs estavam a tomar o poder. E uma coisa que eu notei, os talibãs são só um coach, tiraram todo o povo afegão da zona de conforto. Todo o povo lá não está confortável, está uma pipoca. E eu estou a pensar, eu acho que os Estados Unidos tinham que fazer alguma coisa. Não faz sentido. A maior potência do mundo somenteu tropa no aeroporto. Tinha que fazer mais. os Estados Unidos tinham que se comportar tipo um Estado. Mandar lá os vingadores. Não, os talibãs não iam fugir dos vingadores. Os vingadores estão bem mal. O capitão América no comando a falar, não tem lá nada, manda foder. Podem vir. E a cuia toa, e a cuia toa. Mas não estão, não estão a mandar. Estão mandando lá só soldado. Não estão entendendo. Soldado não vai fazer nada. Ou mandavam lá os Spiderman como um homem-arante. cantar com essa mania de voltar a casa. Passa ainda no Afeganistão, não? Passa lá. Depois regressa. E eu estava aqui a pensar, esse africano é uma merda. E é uma merda no contexto dele. África em si não tem nenhum posicionamento. A União Europeia falou alguma coisa, está preocupada com a migração. Os Estados Unidos estão preocupados. A União Africana não está a falar nada. Está tipo, todo mundo está lá no gabinete. não estamos. Fala, não estamos aqui. Não estamos a falar nada. Jura, não estamos a falar nada. Não estamos a falar nada. Eu fiquei tipo, nós não estamos a nos reunirmos? Quando? Não estamos a falar nada. E o mambo está passando assim. Acho que ele está a escutar a música do Neru. Trabalha em silêncio. E deixa o sucesso fazer barulho. Só pode. Esse africano é um lixo, mano. É um lixo. Agora a União Europeia está preocupada com outras coisas. A migração, esse mambo. Mambo que o africano não se importa tanto. Mas eu estava aqui a pensar uma coisa que não faz sentido também sobre o Afeganistão. É tipo, no aeroporto de lá ter a placa seja bem-vindo no Afeganistão. Mas se nós ver, está tudo ligado com bem-vindo. Nesse momento, os talibás estão sem limite e para você se manter vivo lá precisa ter uma habilidade sem nada. Eu acho isso. Mas eu estava aqui a pensar. Nós estamos assim na América graças ao Zé Du. Graças ao Zé Du. Zé Du fez tudo, mano. Eu não sei o que está a acontecer agora. Mas o Zé Du é quem transformou o Man Torre em Man Torre. Porque o Man Torre é o Man Torre. Man é Man. Man em inglês é homem. Torre é chupeta. Homem Torre. Está tudo ligado, mano. é no tempo da maratona. Antigamente, maratona está pipocada a três grades e cem. Se você pede desconto, leva seis. Eu vejo aqui boi de homens com mulheres. Só estão aqui porque a maratona já foi. No tempo da maratona, eu vou sair. Me escalaram de noite. mas você trabalha na creche, me escalaram. Tenho que ir, tenho que ir, tenho que ir, tenho que ir. Só que o país está mal, mas nesse país está mal, não faz sentido. Coisa que não faz sentido. Na grelha, entrar no luta pela fama. Na grelha é famoso. Se na grelha está entrando no luta pela fama, eu, Ladilson, Miro, vamos entrar onde? Não sei, mano. Não pensei. Se eu na grelha, quem na grelha, não está se sentindo famoso. Eu, assim, porque as pessoas gostam. Eu falei, quando você está a comentar, você já não é famoso. Você não viu a ABC? A ABC chorou, não ganhou nenhum prêmio. Eu estou aqui, não ganhei nenhum prêmio. Vou estar a pensar. Um comportamento de um famoso que eu não gosto. O Kikuya está a fazer carreira dele, sou competente, o Kikuya odeia, o Kikuya está a fazer carreira, está a fazer carreira, sou competente, só a mexer. Epa, saiu da liagem do Fred Costa, também está a fazer carreira dele, sou competente. Mas, mas pelo menos, o Kikuya usa melodia, usa beat. Fred Costa só usa beleza e pênis. Eu estava pensando, porque tem um boi de gente que, às vezes, fala, olha, como é que está a tua carreira na medicina? Porque aí, as pessoas falam, um boi é isso. Não estou a te ver mais no hospital? Eu não sei se eles esperam que um dia eu publique vídeo, alô, pessoal, estou aqui como paciente. Falar, não faz sentido. Porque quando tem um kumbu, eu já falei isso em vários sítios, sinto que a pessoa não pode ter mulher. Você nunca tiver um tanto dinheiro, depois fala, porra, minha mulher está me incomodando, caralho. Já tem dia assim, tem dia assim, ou não? Está aí, está aí. Está aí, tem dia assim, porra, xin. se apreciei, a porra, se apreciei, xin. Então, a dama, quando sabe que você já recebeu, te obriga a mulher, está aonde? Vem já aqui em casa, vem já aqui. Você, tua vida, tua vida, você fica, porra, se tua avô está por causa do meu filho. Ou não? Você volta já bem, uma porra, ela já, a moça, sai daqui, você anda se convocando, Anda se convocando, está mal. Eu estou a falar, vocês estão com mulher, vocês não podem se identificar com isso, sabe, né? Mas esse mambo, nós homens mesmo estamos mal, mas, dizem assim, cada pessoa escolhe a coisa que vai lhe matar. O Aya já está mesmo ali, continua, continua, ela vai te matar devagar, é veneno chinense. Já passaram aqui os meus bailarinos, aplausos para todos, por favor. Os meus bailarinos, porra, fizeram aqui o show, um treme, outro é bacongo, e vem de arranjar o telefone, não. Porque aqui a FIFA lá de óbito, uh, é foda, é foda. Outro já é irmão, já é irmão do famoso, tem que estar calmo, segurar os cabos, e o curu, deixa para nós deficiente, pô. não temos onde ir, emprego está difícil, merda. One. Não, mas sabe, a coisa é merda que eu não concordo, sabe, tipo, problemas africanos levarem para resolver na União Europeia, porque Emmanuel Macron não sabe o que é Tala. Ele pode pisar Tala agora e falar, uh, lalá. Uh, uh, não, mas é sério, men, eu estava com o francês, quando o Salou ofendeu o filho da puta, ele falou, uh, lalá. Uh, não, mas eu quando crescer, quero ser como o Salou. Eu quando crescer, quero ser como o Salou, a sério, men, Salou é fudido, ele é bem grande, men, com aquela coisa de sério, men, eu imagino o Salou conquistar você, ele aceita rápido. uma cena que eu não concordo pra nada, é tipo, tudo é motivo de comemoração hoje. As pessoas comemoram chá de bebê, chá de panela, chá de camoila, todo chá. Yeah! As pessoas comemoram todo chá, tudo é comemoração, tudo hoje é comemoração, tudo é motivo de comemoração, tudo. Mas tipo, uma coisa quando eu concordo, é para eu não concordo, se vocês quiserem, dá, dá, pode dar, Yeah, mas tipo, uma coisa quando eu concordo, é o chá de bebê, e não vai beber, você entra, não ouve, não, glu, 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 aquela glu, 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 o chá de bebê, não tem nenhum bebê, men, vai lá, amiga, tipo, a mãe confina, as amigas dela, saem dela bêbadas, no chá de bebê, uma cena tipo, quem faz ano amanhã, também é a minha mãe, yeah, feliz aniversário, mamã, tô aqui a trabalhar, vou contar umas merda que você ainda fazer, porque você não tem juízo, a sério, não, minha mãe, minha mãe, não uma mãe normal, minha mãe não é uma mãe normal, eu dei conta que a minha mãe não é uma mãe normal, quando uma vez ela chegou no cubico, as minhas imagens cagaram, eu não sei quem cagou, porque eu não vi, não meteram água, então tipo, epá, uma pessoa normal, uma mãe normal, chegou no cubico, encontrou cocô na pia, chega, olha, mãe normal, cagaram, estão a ver o, as fezes, as moscas vão coisar, depois vão para a comida, e traz doenças, vão meter água, mãe normal, minha mãe logo que entrou, falou, porra, quem fez essa merda, olha só, fecha a porta, fecha, chamou todos, é, encosta, quem cagou, quem cagou, quem cagou, ninguém quer falar, ok, abre os cu, abre os cu, abre os cu, naquele dia, eu vi mesmo que minha família, ninguém bate bem, porque minha irmãs estavam mesmo abrindo, vê mamãe, tá aqui, olha, mamãe, pode, olha, esse tá seco, sai, mamãe, pode ver, a sério, mas na sério, eu dei conta que a minha mãe não é uma mãe normal, quando ela comprou três cães, e ela tinha problema na rua, minha mãe tá problema aí na rua, e ela tinha problema com três vizinhas, uma não sabe ler, outra não tem bilhete, e outra, é tua mãe, é tua mãe, porra, é isso aí, eita, é tua mãe, e a tua mãe, é uma fofoqueira, se não tens nada a fazer, que estás bem atirado, vem cá, vem, vem gozar, tu, 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 eita,